Então, nessa ação penal aqui, 5063-137, depoimento do Sr. Paulo Ricardo Baqueiro de Melo. Sr. Paulo, o Sr. já foi interrogado nesse processo, nessa uma audiência que foi pedida por outras defesas para informar perguntas específicas sobre mensagens eletrônicas que foram notadas nos autos. Eu relembro ao Sr. que o Sr. está sendo acusado de um crime e, em princípio, o Sr. teria o direito ao silêncio. Mas o Sr. fez um acordo e, através desse acordo, o Sr. comprometeu a dizer apenas a verdade. Certo? Correto. Então, o Sr. não tem esse direito ao silêncio e eu também vou lhe advertir que, se o Sr. faltar com a verdade, o Sr. perde o seu acordo. Correto. Além disso, se o Sr. incriminar falsamente alguém, o Sr. responde por esse novo crime. Certo? Correto. O Sr. não tem questões aí. O Ministério Público tem alguma questão? O Ministério Público... Gostaria de esclarecimento sobre o teor dos e-mails que foram juntados aos autos. Perfeito. O Sr. está com cópia deles? Tenho cópia de tudo, doutor. Então, começando pelo número 1. Há um primeiro e-mail do dia 7 de julho de 2010, em que Darcy, a secretária do Sr. Marcelo, encaminha para ele e para o Sr. com o seguinte conteúdo. Agendamos reunião com o Sr. Bunlai. Amanhã às 9h30. O endereço segue. Marcelo, então, responde. Ok, PM vai estar? Perfeito. O Sr. pode esclarecer? Eu entendo que foi um agendamento de reunião entre Marcelo e o Sr. Bunlai para tratar do tema. Entendo que havia um desejo de Marcelo que eu participasse. Eu não me recordo de ter participado dessa reunião. Quem agendou essa reunião? Eu também não sei informar. Pelo que eu estou entendendo aqui foi a Sra. Darcy e talvez a pedido do... Estou dependendo do conteúdo do e-mail. O objeto desse e-mail era a compra do imóvel da rua Aberbeck, Brandão? Eu imagino que sim, porque nós estamos falando de 7 de julho de 2010, um pouco antes de começar as tratativas a respeito desse tema. E o Sr. Bunlai estava envolvido nesse tema. Foi uma das pessoas, junto com o Roberto Teixeira, que trouxe o imóvel. Eu imagino que o tema seja esse. E antes dessa reunião, o senhor tinha conversado com alguém sobre esse imóvel? Eu acho que eu já tinha conversado com o Marcelo. Eu não sei se o Marcelo falou comigo antes ou depois dessa data, mas ele tinha me informado que haveria esse empreendimento, que a gente iria estudar esse projeto, sim. Agora, eu não saberia informar, não tenho a minha memória falha agora para dizer se foi antes ou depois de 7 de julho. Certamente, durante o mês de julho, a gente já tratou desse tema. Aqui no segundo documento, o PDF2, o senhor diz a Marcelo, no dia 13 de julho... Certo. ...evoluí na estruturação com o MG. Tínhamos uma reunião com o RT e JCB ontem para tratar do assunto, mas o RT teve um problema de saúde e pediu adiamento. Estou aguardando o contato deles. Marcelo responde ok. Perfeito. MG, eu entendo que é Marcos Grilo. RT, Roberto Teixeira. JCB, eu acredito que é José Carlos Bumai. E aqui, nesse momento, estava se discutindo como é que ia se fazer o empreendimento, como é que ia se estruturar o negócio. O Marcelo tinha pedido para eu mostrar o tema para o Marcos Grilo, que era um consultor interno, era uma pessoa que trabalhava na estrutura do Marcelo. Nessa época, a gente ainda não tinha muita definição de como é que seria. Eu falei de algumas alternativas com ele. Evoluímos um pouco, mas ainda era bem para eliminar. Não tinha tido nem a primeira reunião com o Roberto Teixeira a respeito para poder conhecer o terreno. Isso é o que eu consigo me recordar. Esse e-mail, na verdade, é uma resposta de uma pergunta de Marcelo. O Marcelo pergunta se houve alguma evolução no tema. E o Roberto Teixeira pediu o adiamento dessa reunião? Falou com o senhor pessoalmente? Eu não sei se falou pessoalmente. Pessoalmente, não, porque eu não tinha estado com ele ainda, mas provavelmente por telefone. A gente tentou agendar a reunião para começar a tratar do tema. Veja bem, eu não tenho... Tem quase oito anos que esses eventos aconteceram. Eu não tenho a memória perfeita, mas estou dependendo pelo conteúdo do e-mail, que ele teve um problema de saúde e que pediu para adiar. Seguindo no PDF3, Marcelo pergunta ao senhor, com cópia para o Paul Tite, o pecuarista advogado evoluíram em algo? Sei. Quem é o pecuarista? Por aí que eu não estou identificando ele. Está no meio da mensagem, porque ela trata de um outro assunto também. Ah, sim. Eu acredito que o pecuarista José Carlos Boulay e o advogado Roberto Teixeira. E o senhor responde, ele está fora do Brasil, o advogado teve apendicite, ficou fora do ar a semana toda. Já temos a estrutura ajustada para apresentar-lhe a pessoa que irá dar o suporte técnico. Estamos aguardando ser acionados, o que deve ocorrer na quarta-feira. O que o senhor quer dizer com já temos a estrutura ajustada para apresentar-lhes? A ideia é de se comprar o imóvel e, posteriormente, se proceder à construção. Aí, nesse momento, apesar de eu ter dito que a estrutura estava ajustada, pela cronologia, para mim, não bate muito, porque a gente ainda não tinha definido se o imóvel ia ser comprado ou alugado pelo instituto. Então, isso precisaria evoluir mais um pouco, eu acredito. O suporte técnico, essa pessoa é o Álvaro Castilho, é o gerente de engenharia lá da Odebrecht Realizações Imobiliárias, que foi a pessoa que me ajudou, que ajudou nesse empreendimento, nas avaliações de viabilidade técnica do projeto. Ele, inclusive, fez uma visita ao terreno, se eu não me engano, com o senhor José Carlos Bumlaio. Então, o senhor não estava se referindo à DAG nesse momento? Veja bem, eu não sei se nesse momento já estava definido que a DAG seria a compradora do terreno. De novo, eu não consigo precisar a cronologia. Esse e-mail é do dia 19 de julho. Segue-se um outro... É possível que sim, que já tivesse definido que a DAG seria a compradora, mas eu, de novo, não consigo precisar a cronologia. Mas o senhor não estava se referindo a ela? Não, eu não me referi ao comprador aqui, eu me referi à estrutura jurídica para comprar o terreno. Eu imagino que, nesse momento, a DAG, não sei se a DAG já estava definida ou não pelo Marcelo, que seria a compradora. No PDF seguinte, oito dias depois, dia 27 de julho, o senhor disse, Marcelo, já conversei com o responsável pela empresa que irá nos apoiar. Provavelmente esse responsável é a DAG. Então, se no dia 27... Você não tem certeza disso? Não, a empresa que vai nos apoiar é a DAG. Se no dia 27 eu disse que já conversei, no dia 19, provavelmente ele não estava ainda... Eu não teria conversado com ele, mas aqui é a DAG, sim. Que o senhor disse, estamos aguardando o advogado disponibilizar a documentação do imóvel para proceder à diligência. Isso. Já avisei a JCB... Que eu imagino que seja José Carlos Boulay. Quando o senhor diz imagino, o senhor não tem certeza disso? Não, pela sigla, pelo nome dele, seja José Carlos Boulay. E como ele, juntamente com o Roberto... Mas esse e-mail foi escrito pelo senhor, não é? Foi escrito por mim, mas há oito anos. Assim, o José Carlos Boulay faz todo sentido que seja ele aqui, porque o JCB é a sigla do nome dele. E estávamos tratando do tema do e-mail. Veja que o Rodrigo Salles, que era diretor jurídico da Odebrecht Realizações, está copiado, exatamente porque o tema do Diris era um tema importante para a gente começar a tratar. E o que eu avisei a José Carlos Boulay, provavelmente foi o recado que o Marcelo pediu para passar, para autorizar, para se autorizar e seguir em frente conforme o orientado. Então, o senhor mantinha contatos com o José Carlos Boulay? Eu mantive contatos com o José Carlos Boulay em poucas situações, até examinando o conteúdo dos e-mails. A impressão lá é que eu tive um contato muito mais constante, mas alguns dos reportes que tem aqui foram contatos que foram feitos através da minha equipe. Esse aqui, provavelmente fui eu que avisei a ele, mas, por exemplo, tem um dos e-mails mais à frente, onde se fala do projeto de construção, onde havia uma estimativa de investimento de 30, 40 milhões, e eu reporto isso a Marcelo. Aquilo ali me foi reportado pelo Álvaro Castilho, que era gerente de engenharia. Então, em alguns momentos eu me referi aqui a informações que vieram do José Carlos Boulay, que vieram ou através do João Alberto Louveira, ou através do Álvaro Castilho, ou de outras pessoas da minha equipe que também trabalharam. E o senhor disse, já conversei com o responsável pela empresa que irá nos apoiar, então o senhor já tinha tido reuniões com o Demerval, a propósito? Sim, esse aqui, provavelmente eu devo ter falado com ele pessoalmente ou por telefone. Não vou me lembrar se foi uma reunião pessoal ou se foi por telefone. Segue-se nos PDFs 5 e 6, uma troca de mensagens entre o senhor e Marcelo. Marcelo indaga, precisa me aprofundar com vocês nas dificuldades e riscos que estão vendo para o prédio do Instituto. O advogado foi se queixar em cima e teremos em breve uma reunião. Eu, mais Rodrigo e você, italiano e advogado. O senhor responde, ok, quando você quiser. Na verdade, temos poucos dados, o advogado ficou de nos contatar para passar a documentação para análise e ainda não fez. Cobrei algumas vezes, mas não tive sucesso. Quando o senhor foi indagado na audiência passada em relação a quem era a AP, referindo-se o juízo a um dado de agenda de Marcelo, com o título Reunião no Escritório de AP, o senhor disse que não consigo me recordar com precisão, eu não sabia que era o Antônio Palocci. Veja bem, doutora, naquele momento, quando o juízo me perguntou, eu não tinha, apesar de ter feito pesquisas nos sistemas da empresa a respeito desse caso, eu não tinha encontrado material para poder conseguir enriquecer o meu depoimento. Eu mesmo admiti para o juízo que, muito provavelmente, o AP era o Antônio Palocci. Eu imagino que essa reunião que está tratada aqui por Marcelo, nós, desde o princípio, ficamos muito incomodados, tanto eu, quanto o Rodrigo, quanto outras pessoas da equipe da OER, a respeito da documentação ruim do terreno. O terreno tinha vários problemas de dívidas associadas, tinha questões societárias dos proprietários do terreno, e cobramos muito essa documentação para fazer um ando-diz e fazer uma compra sem maiores riscos. Eu tinha alertado o Marcelo algumas vezes a respeito disso. O senhor estava a par da participação, então, do Antônio Palocci nesse projeto do Instituto Lula e dessa atuação e da planilha italiana e da... Doutora, da planilha italiana, como eu já esclareci da outra vez, eu não tinha conhecimento, eu tomei conhecimento disso após a prisão do Marcelo. E da existência de uma conta corrente que tratava disso? Exatamente. A planilha italiana, eu entendo que reflete a conta corrente. Você tinha conhecimento dessa conta corrente? Não, eu tive conhecimento disso depois da prisão do Marcelo, quando isso foi revelado após a apreensão do celular dele. Inclusive, entre os e-mails, se a senhora me permitiu, gostaria de fazer um esclarecimento, um dos equívocos que eu cometi no meu interrogatório passado foi quando eu fui indagado, tanto pelo juízo quanto pela senhora, a respeito da programação de pagamentos por Caixa 2. Quer dizer, eu relatei desde o primeiro momento, lá atrás, no meu acordo de colaboração, que esse terreno foi pago com 3 milhões de reais, pago em Caixa 2. Eu tinha na minha cabeça que esse pagamento tinha sido feito em reais e no Brasil. O ano passado, em investigações feitas pela empresa no sistema, um pouco antes do meu depoimento aqui em setembro, se encontrou um documento onde se referia a um pagamento de valores coincidentes através de um offshore. Eu nunca tinha ouvido falar dessa offshore, nunca fiz uma programação de pagamentos em offshore, e por isso que eu disse, olha, eu não reconheço o pagamento porque não fui eu que programei esse pagamento de offshore. Entre os e-mails que o Marcelo trouxe, você tem um e-mail, desculpe pular a ordem que a senhora está seguindo, mas eu acho que isso é importante, na data de 8 de setembro de 2010, às 18h40, eu mandei um e-mail para o Buriasi Santos, Hilberto Alves, Luiz Eduardo Rocha Soares, João Alberto Louveira, copiado, que é o meu gerente financeiro, Pou Altiti e Marcelo Odebrecht. Eu peço, prezado Bira e Huberto, favor programar os pagamentos conforme o cronograma baixo. Data 23 de setembro, valor 1 milhão e 57, 30 de setembro, 1 milhão e 57, 7 de outubro, 1 milhão e 57. Em reais. Projeto Institucional São Paulo, responsável Paulo Mello. Marcelo, por favor, replicar o e-mail autorizando. Infelizmente, nos e-mails juntados pela defesa de Marcelo, não tem a resposta dele. No dia seguinte, há um e-mail meu, no dia 9 de setembro, fazendo a seguinte pergunta a Marcelo. Marcelo, o custo referente a esse projeto será habitado em alguma UE específica? UE significa unidade empresarial. Preciso dessa informação para que Bira possa alocar despesas. Obrigado, abraço. E a resposta de Marcelo, é uma conta que a HS mantém e debita de três fontes distintas. É uma resposta cifrada, que eu entendo que só o Huberto poderia conhecer. Isso é em setembro. Eu fiz uma pergunta a Marcelo, em que centro de curso se é debita em setembro? Nós estávamos tratando desse terreno desde julho. Agora, apesar de não ter sido juntado nessa ação penal, a resposta do e-mail, no pedido de programação e de autorização... A resposta de quem, senhor? De Marcelo. Essa que o senhor acabou de ler? Não, não. O e-mail de 8 de setembro, da data anterior, eu faço uma última pergunta. Marcelo, por favor, replicar o e-mail autorizando. Aqui não consta a resposta. Consta sim. Isso que o senhor acabou de ler? Não. O que eu acabei de ler, a resposta é de outro e-mail. Esse e-mail é de 9 de setembro, onde eu pergunto qual é o centro de resultado. Não é autorização para pagamento. Aqui eu fiz uma pergunta para o Marcelo, em que unidade empresarial vai colocar. Mas em outra ação penal, e aí meus advogados pesquisaram, encontraram a sequência completa de e-mails. Então, no mesmo dia que eu pedi a autorização, é o evento 466 desta ação penal, não sei se a senhora tem cópia, mas eu posso passar para a senhora. Não, tem. Não, o senhor vai te explicar. Então, no próprio dia, nesse e-mail que está aqui, na outra ação penal, o mesmo e-mail meu, onde eu peço ao Marcelo para autorizar o pagamento, ele responde na mesma data, no dia 8 de setembro, às 23 horas, apenas para o Huberto Silva. E ele cortou todos os copiados do e-mail. Cortou a mim, a Paul Tite, e a João Alberto Louveira. E a resposta, ok, HS, somar a conta de crédito italiano. Ou seja, quando ele falou só com o Huberto Silva, ele tratou o centro de resultado de conta italiano, na autorização de pagamento. Mas os e-mails dirigidos ao senhor referiam-se a italiano, não é? Reunião com o italiano, vou pedir autorização ao italiano, vou pedir autorização ao deputado. Não. Nos e-mails que ele tratou comigo, onde ele quis falar a respeito do Palocci, ele tratou de italiano. Quando ele foi falar de autorização de pagamento e de centro de resultado, ele me cortou do e-mail. O e-mail está aqui, se a senhora quiser uma cópia. O que o senhor quer dizer com centro de resultado? Onde vai debitar o custo? Esse empreendimento, ele só seria configurado na OR no ano seguinte. A gente, para poder fazer gastos na OR, e para poder fazer investimentos na OR, precisaria abrir uma OR específica, para poder alocar os gastos lá. Se fosse por dinheiro contabilizado, fosse por caixa 2. Mesmo gastos com caixa 2, eram alocados gerencialmente na unidade empresarial. Eu só poderia fazer isso no momento que fosse. Um projeto desse tipo, eu teria que passar pelo Conselho de Administração da OR, que tinha sócios minoritários. Então, nesse momento, a pergunta que eu fiz a Marcelo foi, Marcelo, em que unidade empresarial a gente vai debitar esse custo? E ele me respondeu daquela forma, copiando todo mundo. É uma conta que o Berto conhece, e que debita de 3 fontes. Só que no pedido de autorização de pagamento, que foi feito na data anterior, no dia 8 de setembro, ele respondeu só para o Huberto Silva, sem me copiar, sem copiar para o Altiti, e sem copiar João Alberto Louveira, que era da OR. E nessa autorização de pagamento, que ele fez só para o Huberto, que era o responsável pelo pagamento, ele disse, ok, ou seja, está autorizado, HS, somar a conta de crédito italiana. O senhor sabe, então, qual era a função que o Huberto tinha na empresa? Sei. E sabe qual era a razão de encaminhar e-mails para ele, ou mensagens para ele? Sei, sei. Volto a dizer, eu não tenho dúvida do erro que cometi, e que a própria empresa OR cometeu, ao concordar, comprar um terreno, pagando com 3 milhões de reais de caixa 2. Eu sei que isso é uma coisa muito séria, que isso é muito errado. O que eu não posso aceitar, é que eu tenha sido responsabilizado por transformar a OR num instrumento para fazer lavagem de dinheiro, de dinheiro desviado de obras públicas. A gente não tinha conhecimento disso na OR. Eu envolvi quase uma dezena de profissionais na OR, nesse projeto. Paulo Aridan, que era o gerente do mercado de São Paulo, Álvaro Castilho, que era o gerente de engenharia, Louveira, que era o gerente financeiro, Rodrigo Sales, que era o diretor jurídico, Cassiano Damasceno, que era gerente de novos projetos, Francisco Boni, que era diretor de novos projetos. Todas essas pessoas se envolveram aqui, achando que era um empreendimento entre privados, com interesses privados. Eu não trairia a confiança dessas pessoas, colocando eles para trabalhar num empreendimento que estava servindo de instrumento para lavar dinheiro desviado de obras públicas. A OR era uma empresa constituída para construir projetos privados, apartamentos para vender para pessoas físicas. Eu assumo toda a responsabilidade de ter concordado e ter programado o pagamento de caixadores de 3 milhões de reais para esse terreno. Isso é responsabilidade minha, fui eu que fiz. Agora, em momento nenhum, eu concordei em transformar a OR, que era uma empresa privada, que trabalhava para privados, no instrumento de lavagem de dinheiro. Mas o senhor não se preocupava em saber onde seria acreditado, só queria saber onde seria. Não, a minha preocupação, na hora que eu fiz essa pergunta aqui, a Marcelo... Como acreditar? Só isso. Não, não, eu tinha preocupação sim. A minha preocupação aqui, a Marcelo, era saber em que unidade empresarial eu ia alocar esse custo até o momento em que o empreendimento se configurasse lá na frente. Tanto eu tinha preocupação, que um dos e-mails que talvez eu esteja antecipando, que a doutora vai me perguntar, é a respeito do contrato de confissão de dívida. Por que que existia uma preocupação de contrato de confissão de dívida? Isso foi uma sugestão ou do advogado, eu não me lembro, ou do meu gerente financeiro. A gente estava comprando um ativo em nome da DAG. Parte dos recursos estavam sendo pagos em caixa 1, contabilizados na DAG. Parte estava sendo pago em caixa 2, pela Odebrecht, com recursos da Odebrecht. Se nesse meio tempo, a gente tivesse um problema de sucessão na DAG, a única pessoa que conhecia esse negócio só era o Demerval. E por que que existia um único documento? Existe um único documento que você refere a esse e-mail. Exatamente porque esse documento, ele deveria servir até o momento que o empreendimento fosse consolidado de forma definitiva. Tanto que no momento que a Odebrecht comprou o terreno de volta da DAG, comprou pagando a parte contabilizada, obviamente, esse documento ou deve ter sido devolvido a DAG, eu não sei nem se foi assinado, mas se foi, deve ter sido devolvido a DAG ou destruído. Porque esse documento suportava exatamente o investimento que a Odebrecht fez no terreno. Se isso aqui fosse um pagamento de propena, por que eu ia me preocupar com isso? Por que uma pessoa de uma empresa seria a única a saber da operação? Como está referido nesse e-mail PDF 2728. A ideia é termos uma única via do documento arquivada em nosso poder, apesar da confiança que temos no parceiro, ele é a única pessoa da DAG ciente da operação. Ciente que tinha um parte do pagamento, quase 30% do valor do terreno, estava sendo pago em caixa 2 desembolsado pelo Odebrecht. Essa era a parte. 30% do valor do ativo que estava escriturado no nome da empresa dele. Se depois, um ano depois, o Demerval morresse, como eu ia cobrar esses 3 milhões de reais dele? Mas aqui, o documento de confissão de dívida refere-se exclusivamente a 3 milhões de reais? Ou a toda a operação? Doutora, eu não sei se o documento foi assinado, nem veio a versão final. Existe uma suposição uma suposição da denúncia que eu não posso ratificar em função de não ter sido eu que diligenciei, que parte dos recursos que Demerval usou para pagar vieram de um adiantamento que ele recebeu em uma obra da construtora. Esse foi o tema de discussão da outra audiência. Eu só não posso ratificar isso porque não fui eu que diligenciei esse adiantamento. Imagino que, mesmo que seja que tenha acontecido da forma que está narrado na denúncia, que ele tenha recebido um adiantamento para colocar lá, ele não deveria ser objeto de confissão de dívida. Por quê? Qualquer adiantamento que ele recebesse na obra da Odebrecht ficaria contabilizado como a dívida dele lá. Se ele assinasse outra confissão, ele estaria confessando duas vezes a mesma dívida. Ele teria que pagar esses adiantamentos que ele recebeu lá. Então, entendo que se esse documento foi perfeccionado, eu não tenho certeza disso, ele deveria ter sido feito com valor de caixa 2. Agora, eu realmente não vi o documento final e não consigo ter memória disso. Está juntado, Rosalto. Está juntado, uma minuta, eu vi. Mas eu não sei se foi assinado e se realmente chegou a ser perfeccionado esse documento. Aqui no PDF10, o senhor diz, Marcelo, mesmo estando ciente da orientação que recebemos em relação ao prédio do Instituto, pediu apoio jurídico, o senhor vai citando aí essas questões e no final diz, continua aguardando a orientação dos interessados. Sim. Ele acredita que a estrutura poderá ser lavrada na quinta-feira. Quem são os interessados? Quem interagir com a gente principalmente era o Roberto Teixeira, era o principal interlocutor e algumas vezes o José Carlos Bonlai como foi relatado. E o Marcelo responde para o senhor, mais uma vez vou avisar ao italiano, vou revisar e mandar cópia impressa desta sequência de e-mails, mas acho que ele vai em frente. Olha, o Marcelo tinha hábito de se referir às pessoas por apelidos. Eu acho que a gente viu alguns exemplos aqui. O italiano para o Palocci, o pecuarista para o José Carlos Bonlai. Tem um e-mail lá na frente onde o repórter pergunta, Marcelo, que por pedido do Alenxandrino eu estava voltando a tratar do tema do Instituto depois dele ter desistido desse terreno que a gente ia voltar a fazer um trabalho de prospecção para eles e Marcelo fala é o italiano ou é o japonês? E eu deduzi que o japonês era o Paulo Camoto. Aqui o senhor tinha dúvidas de quem era italiano nessa sequência? Nessa aqui não. Nessa? Que Antônio Palocci? Aqui não. Assim, no contexto aqui que eu estou lendo eu não tenho dúvida nenhuma. E dentro dessa mesma sequência em determinado momento aqui o senhor trocando mensagens com José Américo Espínola o senhor diz a ele na minha opinião na minha não ele indaga sobre o senhor diz que o cliente eximiu de análise e Américo Espínola pergunta e vai dar acesso o senhor diz não na minha minha preocupação não é com o risco de aquisição não é com o risco de aquisição que é 100% dele o senhor está se referindo a quem? Estou me referindo ao futuro instituto ao Instituto Lula e minha preocupação aqui é com a DAG porque estava comprando poderia ser acusada depois de alguma fraude de execução de estar por exemplo fraudando os os outros credores que o vendedor do terreno poderia ter se ela então é a compradora o risco não seria dela? porque o senhor diz que o risco é 100% dele? Doutor nós já fizemos algumas compras de terreno com esse tipo de problema de documentação a gente sempre tem uma preocupação muito grande quando você vai fazer uma incorporação imobiliária vai dividir em várias frações ideais e vai vender para várias pessoas físicas onde você fica sujeito a problemas de direito do consumidor que tipo de risco eu poderia ter aqui? eu poderia ter uma cobrança de um credor que se sentiu prejudicado porque uma empresa pouco solvente vendeu um ativo dela que era relevante e vim com essa cobrança e você ser obrigado a pagar de novo quando eu entendo que o risco é dele que se essa conta viesse a gente ia botar no preço da obra do instituto que a gente ia cobrar no ano seguinte o risco seria do instituto se as pessoas do instituto estavam autorizando comprar um terreno com riscos a depois ter algum tipo de questionamento que você ia responder isso por 4, 5 anos durante a obra e depois você tivesse que pagar mais 1 ou 2 milhões para algum credor que se sentiu prejudicado com essa operação de compra e venda a gente ia botar no preço e ia cobrar já que ele autorizou comprar com esse risco de fora de execução na hora que a gente faz esse tipo de empreendimento para destinar a pessoas físicas que a gente está sujeito a código de defesa consumidor que eu não posso repassar essa conta para as pessoas físicas a gente provavelmente não compra eu já comprei projetos de outras para outras definições porque o cliente pediu com esse mesmo tipo de coisa compramos um terreno próximo à sede da Aldebrecht que tinha esse mesmo tipo de problema tinha as suas trabalhistas uma série de outras coisas mas o cliente queria aquele terreno e assumiu o risco então num projeto built to suit onde você tem um comprador identificado no final você tem esse tipo de vício que você pode sanar pagando a diferença depois o risco é de quem vai ser o comprador final qual era a minha preocupação que enquanto esse terreno estivesse na mão da DAG poderia ter um questionamento e ela ser acusada inclusive de fraude eu estava tentando proteger a DAG que era a nossa parceira aqui no 21 pulando para o 21 o senhor diz Marcelo o advogado solicitou que tomássemos posse do prédio não deveria ser a DAG a tomar posse do prédio? quando eu falo no plural eu estou falando da DAG a DAG era a nossa parceira a gente estava fazendo um empreendimento de parceria mas o senhor está dizendo o advogado solicitou que tomássemos posse do prédio? o Roberto Teixeira que eu tomasse posse já tinha sido comprado o terreno tinha que tomar posse por que ele estaria preocupado com a DAG? preocupado com a DAG dentro da sua... não, para tomar posse não entendi a preocupação ele simplesmente nos ligou e disse olha, compramos o terreno vamos tomar posse isso é normal na operação de compra e venda não deveria ser a DAG a indagar isso ao senhor? quando eu falo aqui no plural eu estou falando nós, Odebrecht e DAG nós estamos fazendo um empreendimento em conjunto não é só o Debrecht nós aqui não é nós Paulo Melo e minha equipe é Odebrecht e DAG o empreendimento ia ser feito em conjunto e o senhor pede um alinhamento de quais serão as suas responsabilidades da OR e o Marcelo responde até agora era só comprar mas ok coloque a empresa de segurança mas avise o advogado que qualquer coisa a mais precisamos ser orientados pelo deputado o Marcelo explicou esse e-mail na verdade o que ele me disse é que tome posse bote a segurança e aguarde esse empreendimento para se consignar teria muita coisa a mais você teria que desenvolver um projeto teria que aprovar um projeto teria que fazer a construção teria que fazer a estruturação financeira tinha uma série de coisas que precisaram acontecer para isso virar um empreendimento isso aqui era um galpão era um galpão que tinha rato andando por dentro isso aqui não tinha a menor condição de ninguém ocupar esse imóvel esse imóvel era para ser objeto de demolição e reconstrução e se precisamos ser orientados pelo deputado está se referindo a Antônio Palocci eu entendo que seja ele mas na época o senhor entendeu que era ele como o deputado Antônio Palocci ou como o ex-ministro Antônio Palocci era deputado na época e Marcelo se referiu várias vezes nas decisões a respeito do instituto inclusive decisões a respeito da documentação que ia consultá-lo eu entendo sim que ele estava falando em nome dos interesses do instituto o deputado Antônio Palocci ex-ministro era um dirigente importante do PT e a época para mim não soava estranho que as pessoas que gravitavam em torno do então presidente da república que hoje está preso mas na época era prestigiado tivesse algum tipo de influência nas decisões que ia se tomar lá daí a deduzir que eu concordei em dar vazamento a uma conta corrente que existia é outra coisa mais questões nesse meio 22 o senhor fala aqui excelência posso tomar essa água sim obrigado o senhor fala aqui que tem três famílias ocupando o local e tal que vai ser tomada providência para a desocupação aí o senhor responde estou preparando um relatório de tudo para lhe apresentar isso por que esse relatório não ia ser apresentado para todos os interessados é que o senhor sempre fala no plural veja bem aqui eu estou me reportando a Marcelo Odebrecht eu acho que eu já comento mas antes o senhor se reportou a Marcelo e quando falou no plural quis dizer que falava também da DAG aqui por que o senhor não fala no plural também desculpe a DAG tinha conhecimento disso tudo aqui mas eu estou lhe perguntando por que lá o plural vale e aqui não vale veja bem isso é uma questão de uso de linguagem eu não me preocupei o DAG o senhor está usando bem da linguagem desculpe doutor eu gostaria de responder a pergunta do senhor se for possível aqui de novo eu estava relatando todos para Marcelo todos os detalhes veja que nós estamos falando aqui de um investimento adicional de 200 mil reais para tirar um pulseiro do imóvel isso era alguém que não tinha título de propriedade que estava lá a identização Marcelo controlava até isso aqui era um relatório de coisas pequenas o que eu estava discutindo aqui para ele o que é apresentar o relatório de como foi toda a aquisição eu não tinha preocupação de apresentar relatórios para a DAG eu tinha preocupação de apresentar relatórios para Marcelo que era o meu líder que é quem me cobrava os detalhes e como as coisas estavam andando essa era a minha preocupação certo vou interromper um minuto pelo tamanho do áudio então nessa ação penal 506-31-30-17 depoimento do senhor Paulo Ricardo Baqueiro de Mello como disse ao público ainda tem mais perguntas o senhor mandou para o Marcelo uma matéria jornalística do UOL o Instituto Lula já tem patrocinadores e sede no dia 8 de novembro e Marcelo respondeu já avisei ao italiano que estamos batendo na trave esse pessoal não tem responsabilidade como algum repórter xereta pode acabar chegando na DAG acho importante prepararmos a história estratégia de comunicação ou de não comunicação deles envolva Márcio Polidoro e Alexandre só pode explicar posso desde o início a gente sempre teve uma preocupação muito grande que esse projeto começou a se desenvolver no meio do último ano do segundo mandato do presidente então a ideia inclusive de comprar o imóvel no nome de um terceiro que acabou sendo a DAG mas a gente pensou inclusive em outras empresas era que não houvesse uma exposição pública desse fato antes do empreendimento estar consolidado o que Marcelo me reportou é que depois que o presidente saísse do mandato ia ser constituído formalmente o instituto que na época era instituto da cidadania se transforma em instituto Lula ia receber doações legais da Odebrecht e de outras empresas não só da Odebrecht para ter recursos para comprar o empreendimento ou alugar ele inclusive não tem nem definido ainda se era compra ou aluguel inclusive uma das questões de estruturação a ser tratada é que se fosse aluguel precisaria de um financiamento de longo prazo então neste momento aqui essa era uma preocupação que transitou esse assunto desde o início na hora que saiu uma reportagem falando e se eu não me engano nessa reportagem já falava do terreno na Reberbeck Brandão quando saiu uma reportagem falando do instituto eu encaminhei para Marcelo era a nossa preocupação novembro era a véspera dele sair do poder que ele saiu no dia 31 de dezembro então aqui era exatamente a preocupação e essa é a razão o senhor preparar uma história estratégia de comunicação cobertura para essa matéria a sua fez isso? eu não sou profissional de comunicação o Márcio Polidoro é você pediu a ele? certamente se Marcelo mandou eu pedi eu devo ter encaminhado para o Márcio Polidoro e devo ter pedido a ele que tomasse providência e com o Alexandrino? Alexandrino era responsável por relações institucionais provavelmente a providência que o Marcelo pediu aqui é que ele comunicasse as pessoas do instituto que esse tipo de vazamento estava acontecendo e que isso podia prejudicar o sigilo que nesse momento a gente gostaria de ter porque ainda não estava constituído oficialmente o instituto e o repórter Xereta chegar a Dague? aí é uma expressão de Marcelo acho que ele pode explicar melhor mas eu entendo que é um repórter que seja diligente e que vá lá tire uma certidão de matrícula do imóvel e descubra que a Dague é proprietária inclusive uma história que nunca fechou na minha cabeça como é que esse imóvel seria utilizado depois para o instituto sendo a Dague proprietária se não houvesse uma operação de compra e venda ou de aluguel depois que é o que o Marcelo me contou desde o início porque são documentos públicos registrados em cartório não precisa ser nenhum investigador profissional para chegar lá e pedir uma certidão de matrícula aqui no PDF 26 logo em seguida o senhor diz Marcelo estive juntamente com o Alexandrino com o advogado achamos que o vazamento deve ter sido originado pelo voluntarismo do agricultor isso aí eu me atrapalhei essa linguagem cifrada que o senhor vai usando na verdade eu estou falando com o Marcelo o Marcelo se referia a essas pessoas dessa forma eu não acho na verdade me atrapalhei aqui o senhor se refere a agricultor é? José Calabular eu me atrapalhei o nome é pecuarista que o Marcelo usava e eu chamei de agricultor mas aqui foi eu que me enganei aqui o senhor disse que pediu a Alexandrino que conversasse com ele o mais rápido possível para controlá-lo sim para ele deixar se por um acaso era ele que estava soltando esse tipo de vazamento que foi a desconfiança que se teve para ele parar de fazer isso porque isso estava prejudicando o empreendimento o agricultor aqui é o José Calabular e eu me atrapalhei em vez de usar pecuarista que era o termo que o Marcelo usava o senhor disse aqui que alertou também o comprador na resposta que é a DAG deveria ter falado com mais alguém sim deveria informar mais alguém a respeito dos cuidados que precisava tomar sobre o documento de confissão de dívida em seguida o senhor já referiu com relação ao documento 29 eu disse Marcelo fui procurado pelo pecuarista hoje ele irá providenciar a devolução dos recursos conforme acordado anteriormente isso foi uma mensagem que eu recebi do meu gerente financeiro João Alberto Louveira dizendo que o José Carlos Boulay tinha combinado com o Marcelo devolver alguns recursos eu depois inclusive no último depoimento que eu prestei vi depois no depoimento dos outros réus que esse tema foi tratado avisei Marcelo tem a resposta de Marcelo me esqueci de lhe falar foi o que combinamos na sexta então entendo que ele combinou isso com o Boulay eu avisei ao Louveira que providenciasse isso ele informou o pessoal de operação estruturada e devolveu parcialmente parte daqueles 3 milhões que foi pago em caixa 2 que eu devolvi se refere então ao valor de caixa 2 dos 3 milhões essa devolução foi feita via operação estruturada então é caixa 2 também se foi pago 3 milhões em caixa 2 eu não me recordo qual era o valor se eu não me engano era 500 ou 600 mil reais eu entendi isso aqui como parte da devolução agora eu não sei qual é a natureza porque quem sabia detalhes disso era o Marcelo eu simplesmente passei um recado para ele que o José Carlos Boulay tinha informado ao meu gerente financeiro que precisava devolver esse valor que tinha combinado já com o Marcelo o Marcelo não respondeu é o que está combinado pode ir adiante eu simplesmente avisei para o meu gerente financeiro contacte a operação estruturada e mande receber a devolução aqui o senhor manda no 31 Marcelo estive quinta-feira com o nosso parceiro no assunto imóvel no Ibirapuera e ele comentou comigo da possibilidade alinhada com você de provisionar de provisionar nos custos adicionais de manutenção de um milhão a dois milhões aqui o nosso parceiro Demerval Adag e custos adicionais de manutenção eu entendo isso é junho de 2011 você já tinha mais de oito meses da aquisição do imóvel estava parado lá e o senhor pergunta se quer que providencie com o apoio de HS e o Berto Silva e o senhor providenciou? não, não foi necessário o Marcelo disse apenas se precisasse que não precisava provisionar se precisasse o gasto que apenas informasse ao Berto o que aconteceu aqui que logo depois o então ex-presidente visitou o imóvel junto com a primeira dama me parece que não gostou do imóvel e desistiu então a gente comprou o imóvel da DAG então não tinha mais sentido fazer esse tipo de provisionamento acho que foi logo depois aqui dessa data de junho de 11 se eu não me engano se eu não estiver equivocado aí com a cronologia e por fim o 33 e 34 o senhor diz Marcelo o assunto do instituto está evoluindo para a venda do imóvel atual e compra de um outro por solicitação dos interessados estamos apoiando Alexandrino na identificação e negociação de um novo imóvel aparentemente não serão necessários recursos adicionais para a operação pois é provável que o fruto da venda do primeiro imóvel seja o suficiente para a aquisição do segundo isso então a venda os valores não iriam para a DAG iriam para para a DAG comprar outro imóvel para a DAG comprar outro imóvel ela ficaria vinculada a uma segunda compra? veja bem se esse projeto tivesse ido adiante sim quando nós desistimos nós compramos da DAG e tiramos ela do processo passou a ser um ativo da Odebrecht Realizações deixou de ser responsabilidade dela quando nós compramos da DAG inclusive compramos pelo valor contabilizado que é o valor que tinha sido a responsabilidade dela não pelo valor total porque os outros o valor não contabilizado tinha sido desbolsado pelo Odebrecht mas provavelmente o capital de giro que ia ser liberado com a venda de um terreno seria suficiente para comprar outro se é que a DAG ia permanecer se a DAG permanecesse a gente ia ter que ver outra equação mas isso ainda foi bem preliminar nós estudamos esse segundo projeto por quase dois anos e não rendeu sem mais perguntas sem de acusação tem perguntas? tem perguntas a defesa de Cláuco que formulou alguns créditos de tempo não é? são? podem ceder para os argentinos outros espaços talvez ali mesmo Sérgio Palomares pela defesa de Glauco da Costa Max Sr. Paulo o senhor já esclareceu que pecuarista e agricultor sem dúvida é José Carlos Bumlay sem dúvida RT e advogado Roberto Teixeira perfeito ok o senhor poderia tentar ser um pouco mais específico no que diz respeito àquele meio que trata da devolução de recursos sim o que aconteceu ali provavelmente é que o meu provavelmente eu estou dizendo porque eu não sei se o contato foi direto comigo no telefonema ou se foi com o João Alberto Louveira quem tinha mais contato com o Roberto Teixeira e com o José Carlos Bumlay era o João Alberto Louveira meu gerente financeiro eu fui avisado que havia uma combinação de José Carlos Bumlay com Marcelo Odebrecht de devolver parte dos recursos que foram pagos com caixa 2 lá atrás eu mandei um e-mail para Marcelo informando isso Marcelo respondeu que é o que estava combinado e eu virei para o meu gerente financeiro e falei é isso mesmo prova intensiva comunique o pessoal de operação estruturada para que receba devolução queria apenas observar senhor Paulo que a sua comunicação ao Marcelo é de que o senhor foi procurado pelo pecuarista então o senhor se refere a uma aparentemente uma busca direta feita ao senhor tem várias situações aqui por exemplo eu descrevi num e-mail onde o José Carlos Boulay em visita ao terreno ele falou na obra que ia ser feita posteriormente um projeto se discutiu o projeto quem fez essa visita ao terreno foi o Álvaro Castilho que era o meu gerente de engenharia eu não estive lá presente mas reportei a Marcelo como se ele tivesse me procurado é possível que o José Carlos Boulay tenha telefonado para mim eu de fato tenho pouca memória de ter estado com ele pessoalmente até da fisionomia dele conheço recentemente dele ter aparecido na televisão por outros temas mas falei com ele por telefone certamente e ele teve contato com pessoas da minha equipe como eu disse tinha quase 10 pessoas da equipe da OR envolvida e quando eu reportava a Marcelo eu sempre reportava em primeira pessoa mas pode ter sido diretamente um telefonema ou pode ter sido via João Alberto Louveira que é uma probabilidade também e o senhor se recorda o valor envolvido nessa devolução? se eu não me engano era 500 ou 600 mil reais mas eu não vou não vou lembrar exatamente o número pode ser um pouco mais que isso? pode é dessa ordem de grandeza mas eu sei que era um valor em reais e inferior a um milhão de reais ok no seu valor exato e o senhor sabe como se deu essa devolução e se ela de fato ocorreu? eu não sei o meu relacionamento com a operação estruturada era esse e-mail que foi juntado aqui pela defesa de Marcelo ele é bem explícito eu sempre programava os pagamentos e pedia a autorização do meu líder para fazer a operacionalização dos pagamentos era feita pela equipe de operações estruturadas e aí mudava se era para pagar em São Paulo se era para pagar em outra cidade se era para pagar de um jeito ou de outro quem providenciou a recepção do valor foi a equipe de operação estruturada então eu não sei como é que isso aconteceu e qual a justificativa que se deu à época para se estabelecer a devolução de recursos? olha não me foi dada a justificativa pelo teor do e-mail eu não perguntei a Marcelo qual era a razão eu fiquei imaginando desde o princípio que parte daquele Caixa 2 era alguma comissão ou do José Carlos Bunlar ou do Roberto Teixeira que estavam envolvidos no processo porque não tinha controle imaginava que teria sido pago em reais e parte desse valor era a comissão deles e nessa eu pensei comigo mas ninguém me reportou isso nem o Bunlar nem o Marcelo nem ninguém que isso poderia ser devolução de parte dessa comissão mas eu não tenho eu não tenho como precisar tudo isso é especulação da minha parte pela data me parece que ainda não se cogitava do desinteresse do imóvel pelo destinatário final 28 de fevereiro de 2011 não o interessado no imóvel visitou se eu não me engano em julho de 2011 foi no meio do ano de 2011 então nesse momento aqui ainda estava em plena campanha de movimentação para a instalação do Instituto Lula nesse momento nós estávamos aguardando aguardando ser acionados pelo Instituto para começar a desenvolver os projetos de engenharia inclusive uma das coisas que incomodou muito o Demerval era estar com o investimento parado e nada acontecer então a gente fazia cobrança de quando é que ia acontecer e tal e o Demerval tinha preocupação com os custos de manutenção que eram altos era um imóvel que demandava muito investimento em segurança mas não tinha tido nenhuma movimentação do Instituto a movimentação do Instituto só aconteceu quando foi agendada a visita do ex-presidente Lula ao local e logo depois da visita houve a desistência Perfeito Então nesse contexto então desse encaminhamento já que não se cogitava de desistência do imóvel a que o senhor pode atribuir um exercício de devolução de recursos empregados na aquisição dentro desse contexto e lembrando que me parece que essa é uma matéria tratada diretamente pelo senhor a Marcelo Lebrecht Veja bem eu só consigo imaginar que seja alguma comissão de um dos intermediários e os intermediários para mim nessa época era o senhor Roberto Teixeira e o José Carlos Bunlai que foi acertado de devolver é isso que eu consigo imaginar mas de novo eu estou especulando ninguém me disse isso nem o Marcelo me disse isso nem o José Carlos Bunlai nem meu gerente financeiro nunca escutei isso de ninguém mas eu estou especulando aqui eu agi simplesmente de passar a informação para Marcelo receber a orientação dele e proceder o que tinha que fazer E o senhor sabe dizer se há algum registro contábil alguma anotação para além desse meio que verse sobre essa devolução de recursos a essa ocasião dentro da Odebrecht ou nos seus registros pessoais olha eu de novo eu procurei eu nem sabia nessa época que existia um sistema de contabilidade próprio para a área de operações estruturadas isso é uma coisa que a gente descobriu depois da Lava Jato quando nós estávamos fazendo o acordo de colaboração eu procurei registro como sabia que tinha desembolsos em caixa 2 desse projeto eu pedi as pessoas que operavam o sistema que procurassem registros a respeito do Instituto Lula só que naquela época nem as pessoas da Odebrecht que estavam operando sabiam operar esse sistema direito porque era um sistema próprio da equipe de operações estruturadas que era uma equipe muito pequena e ninguém estava participando nesse momento que a gente estava fazendo pesquisa e não se encontrou nada tanto que aquele documento do pagamento da offshore foi encontrado se eu não me engano em julho de 2017 o acordo nosso é de novembro de 2016 então em novembro de 2016 a gente ainda não tinha aquele documento porque as pessoas que estavam operando o Drauz mesmo tendo sido pedido por mim e acredito também que pela defesa de Marcelo que também relatou esse processo não encontraram esses documentos lá então eu não sei dizer se isso foi contabilizado ou não porque eu não conheço esse sistema eu não sei como ele é operado eu não sei talvez se o sistema se alguém procurar lá pode ser que encontre alguém que saiba operá-lo pode ser que encontre o registro dessa devolução e é possível então acreditar que se tratar de uma talvez uma possibilidade de devolução de comissões como o senhor sugeriu que isso tenha saído do caixa 2 pagamento do caixa 2 eu só consigo imaginar que seja caixa 2 porque não foi feito um aditivo no contrato na escritura se fosse um aditivo no contrato se falou teria que ser devolvido à DAG porque era ela a titular do imóvel e eu me lembro de ter orientado o João Alberto Louveira a pedir a operação estrutural que recebesse então certamente a caixa 2 perfeito ainda voltando ao ponto de que o e-mail faz menção de que pecuarista procura diretamente o senhor muito embora a sua referência tenha sido através de Louveira talvez tenha sido não tenho certeza talvez tenha sido claro alguma possibilidade de Bunlay ter feito referência de como promoveria ele diretamente essa devolução olha assim como o pedido da devolução foi para a operação estruturada eu imagino que a devolução é de caixa 2 mas efetivamente como ela poderia ter acontecido não está aqui o dinheiro olha eu conheço o depoimento do seu cliente que aconteceu em setembro para mim parece uma cena bastante exótica de que alguém chegou lá com um cofre para receber mas na época que eu não tinha conhecimento disso eu não sabia que tinha acontecido assim então eu fazer qualquer relato a esse respeito eu estaria especulando eu acho que não é adequado que eu faça especulação o senhor conhece Glaucus da Costa Max? nunca vi o Glaucus teve em algum momento tomou conhecimento de que Aldebrecht ou o senhor próprio teve alguma vinculação de negócios ou interesses relacionados a Instituto Lula ou qualquer outro interesse ligados a Lula ou Roberto Teixeira ou José Carlos Bunlay ligados a Glaucus da Costa Max? olha todo o capítulo da denúncia que se refere ao Glaucus e a aquisição do apartamento em São Bernardo do Campo eu tomei conhecimento após a denúncia eu não conhecia antes o senhor já relatou que teve contatos episódicos com Bunlay e com Roberto Teixeira em algum outro momento fora os assuntos discutidos mais precisamente o Instituto Lula o terreno do Instituto Lula ligados a Roberto Teixeira e a José Carlos Bunlay o senhor ou o Aldebrecht fez outros negócios com essas duas personalidades? eu não tenho conhecimento de nenhum dos dois nem do Roberto Teixeira nem do José Carlos Bunlay não consigo o Aldebrecht é uma empresa muito grande eu não poderia responder pela empresa inteira da minha parte eu não tenho conhecimento ok não me recordo pelo menos ok sem mais perguntas complementar muito rapidamente Cassio Quirinos pela defesa ainda de Glaucus da Costa Max aproveitando essa oportunidade seu interrogatório consta ainda a respeito desse e-mail número 29 data de 28 de fevereiro o e-mail informando que ele irá providenciar a devolução dos recursos sob uma perspectiva o senhor se recorda o senhor já disse que quem providenciou foi a equipe do setor de operações estruturadas mas se recorda de quando ocorreu ou quando o senhor foi informado de que houve essa devolução não saberia me recordar certo boa parte dos detalhes que a gente está vendo aqui eu consegui recapitular na minha memória graças a esses e-mails que afortunadamente a defesa do Marcelo juntou porque boa parte disso isso aconteceu há oito anos e eu não lembrava de tudo e finalmente referindo quando reinterrogado pelo juízo o senhor Marcelo embora não soubesse especificar cogitou da possibilidade de que essa devolução podesse ter referência a um pagamento de um arquiteto ou algum saldo residual nesse sentido essa menção para o senhor faz algum sentido? não na verdade a gente não tinha contratado ainda um arquiteto definitivo para o projeto existia um anteprojeto que foi apresentado pelo Roberto Teixeira e o José Carlos Bumai as avaliações que nós tínhamos feito ainda tinham sido com a equipe interna do Odebrecht a equipe do senhor Álvaro Castilho então eu não não me recordo de envolvimento de arquiteto ainda neste momento a gente envolveu um arquiteto externo na segunda fase depois que se desistiu desse terreno porque como a gente olhou vários terrenos diferentes inclusive avaliamos a possibilidade de fazer uma reforma no prédio do instituto que fica no Ipiranga então precisava de um estudo um pouco mais aprofundado e aí eu não quis usar só o arquiteto interno eu envolvi um terceiro para isso mas isso foi um ano ou dois anos depois nesse momento o que a gente tinha de projeto tinha sido desenvolvido ou por técnicos e arquitetos e engenheiros da própria OR da equipe do Álvaro ou já vinha dos próprios interessados que era o Roberto Teixeira e o José Carlos Bumai eu não me recordo ter tido um terceiro nesse momento muito menos para ter uma remuneração dessa ordem de grandeza pois não excelência agradeço certo nesse caso nenhum outro defensor formulou perguntas por escrito anteriormente mas de todo modo tendo em vista o contraditório eu indago se alguma outra defesa tem perguntas boa tarde Sérgio Avarinha pela defesa de Roberto Teixeira especificando o que o senhor falou aqui agora só para ser um pouco mais preciso o senhor falou que depois da desistência do presidente Lula em relação a esse imóvel o senhor ficou mais dois anos trabalhando nesse projeto é isso? o senhor procurou outros imóveis? é isso? procuramos algumas dezenas de imóveis inclusive isso faz parte do meu acordo de colaboração os documentos de prospecção acho que tem a opção de compra se eu não me engano nesse momento a gente opcionava os terrenos inclusive no nome da DAG porque ela continuava parceira nossa para isso existem estudos de arquitetura que foram feitos tiveram várias reuniões algumas que eu participei no Instituto Lula com o senhor Paulo Acamoto para tratar disso discutir se o prédio ia ser próximo de metrô se não ia ser próximo de metrô quantos funcionários iam trabalhar qual era a configuração etc foi feito um trabalho um pouco mais extenso mas que não teve êxito e só para encerrar o advogado Roberto Teixeira teve alguma participação nesse processo? não me recordo da participação dele nesse momento o contato foi diretamente com o pessoal do Instituto o senhor Paulo Acamoto e nem o Roberto Teixeira não me lembro nenhum dos dois muito obrigado outros defensores tem questões? pode alcançar o microfone para o doutor André Damiani pela defesa de Paulo Mello Paulo só tenho uma última pergunta para você que eu não sei se esse meio foi tratado pela doutora procuradora o evento é 1535 Folha 22 esse tema aqui de uma eventual necessidade de você tratar pessoalmente com o Marcelo a denúncia ela coloca como algo no espírito de ocultação ou no espírito de algum esquema que você já estaria engendrado o senhor poderia por favor explicar esse meio aqui Folha 22 do evento 1535 eu acho que o que suportou a denúncia inicial foi parte dessa sequência de e-mails e aí tanto na minha opinião a doutora quando me perguntou e eu quando respondi fomos induzidos a erro por não ter a sequência inteira mas a sequência é a seguinte em 11 de outubro eu mando um e-mail para o Marcelo Marcelo assim que for possível gostaria de estar com você pessoalmente para lhe atualizar a respeito dos assuntos do instituto abraço Paulo Mello Marcelo responde no dia 11 de outubro no mesmo dia estou nos Estados Unidos toda semana se for pessoalmente só na semana que vem e cortava aqui a sequência de e-mails então houve pelo que eu me recordo no interrogatório o Ministério Público me perguntou como se houvesse um assunto que não pudesse ser reportado em e-mail porque a sequência não estava completa com esses documentos que a defesa de Marcelo apresentou se complementou a sequência eu respondi esse e-mail de Marcelo eu equivocadamente porque não me recordava que não tinha acesso aos e-mails eu disse que era um assunto sem maior importância e que eu aguardei Marcelo voltar mas não foi isso tem um e-mail meu respondendo dizendo não foi possível tomar posse do imóvel ainda porque há três famílias morando no local estamos contratando sempre em nome do comprador uma empresa especializada nesse assunto para negociar a desocupação deve gerar um investimento adicional da ordem de 200 mil reais estou preparando um relatório de tudo para lhe apresentar pode ser na semana que vem o advogado está acompanhando tudo abraço Paulo Mello você gera um assunto menor sim poderia ter aguardado Marcelo voltar sim mas como era um assunto como Marcelo gostava de saber todos os detalhes eu reportei para o e-mail e ele disse estou avisando o italiano que como a gente já depreende pelos outros documentos que é o senhor Antônio Palocci Sr. Paulo como é esse interrogatório e a chance do senhor eventualmente dividir tanto com os outros procuradores como com o juízo uma reflexão uma palavra final em sua defesa eu gostaria que você se tiver interesse fizesse uma reflexão da sua culpa nesses episódios comparando com aquilo que lhe é atribuído quando a doutora Isabel estava me interrogando eu já expressei isso mas me desculpe excelência se eu vou repetir agora eu não tenho dúvida dos erros que eu cometi aqui eu não tenho dúvida que pagar 3 milhões de caixa 2 é um equívoco eu aprendi isso eu aprendi tenho certeza que a Aldebra nem para vender apartamento e nem para pagar fornecedor eu tenho certeza que a gente aprendeu isso agora em nenhum momento sei que Marcelo falou diferente aqui eu não sei se ele se confundiu porque ele tinha muitos assuntos mas em nenhum momento Marcelo virou para mim e disse Paulo nós temos uma dívida referente a valores de obras públicas e vamos pagar essa dívida pela dação desse imóvel tem dois problemas para isso ir adiante tecnicamente qualquer especialista em projeto imobiliário vai responder que é impossível você ocultar uma operação desse tipo no longo prazo não tem como isso está registrado em cartório de registros públicos está lá seria uma crença infinita na impunidade que ia chegar lá ia encontrar o registro o instituto ia estar usando o imóvel sem pagar por ele e ninguém ia questionar porque ia estar no cartório registrado certo então tecnicamente seria impossível e mais do que isso eu liderava uma equipe de arquitetos de engenheiros advogados técnicos cujo co-business era comprar terrenos construir imóvel e vender para pessoas físicas e jurídicas essas pessoas elas entraram nesse negócio acreditando que iam comprar um terreno construir um imóvel e vender ou alugar eu não ia atrair a confiança dessas pessoas que trabalhavam comigo há anos colocando eles como instrumento de lavagem de dinheiro pura e simplesmente enganando a eles como não faria isso com o Demerval também que eu conheço há mais de 20 anos então básica desculpa a indignação mas certo o juiz não tem que eu serei declarado nesse caso então pode interromper a gravação só da sininho aqui é